Temos aqui dois números que queremos adicionar. O primeiro é 327. E isso significa três centenas. Temos um 3 na casa das centenas e podemos vê-las aqui. Três centenas. Cada um destes quadrados grandes tem 100 quadradinhos. Portanto, três quadrados grandes representam três centenas. Depois, temos duas dezenas. Duas dezenas. O dois está na casa das dezenas. Portanto, temos aqui as duas dezenas. Depois, temos sete unidades. O sete está na casa das unidades. O sete está na casa das unidades. E podemos ver as sete unidades aqui. Bom, temos três centenas, duas dezenas e sete unidades, ou 327. A isso, vamos adicionar 251. Ou, por outras palavras, vamos adicionar duas centenas. Porque o dois está na casa das centenas. Cinquenta é o mesmo que cinco dezenas. Como vemos, temos um 5 na casa das dezenas. Cinco. Vou usar a mesma cor. Cinco dezenas. Aqui está. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas. E, por fim, temos um 1 na casa das unidades, o que significa uma unidade. Podemos ver isso aqui. Isto é uma, uma unidade. Agora, parem o vídeo e tentem resolver esta adição. Muito bem. Vamos resolver o exercício juntos. Temos sete unidades, a que vamos adicionar uma unidade. Com quantas unidades ficaremos? Bom, sete unidades mais uma unidade é igual a oito unidades. Podemos confirmar aqui. Temos sete e a oitava aqui. Então, oito unidades. Sete mais um dá oito. Olhemos agora para a casa das dezenas. Tínhamos duas dezenas e agora vamos adicionar cinco. Se juntarmos tudo, obteremos sete dezenas. Duas dezenas mais cinco dezenas dá sete dezenas. Por fim, se tivermos três centenas e adicionarmos duas, com quantas centenas ficaremos? Ficaremos com cinco centenas. Podemos ver que temos cinco conjuntos de cem aqui. Então, pomos um cinco na casa das centenas. Então, trezentos e vinte e sete mais duzentos e cinquenta e um dá quinhentos e setenta e oito. Cinco centenas, sete dezenas e oito unidades. E aí E aí E aí E aí Obrigado.